Oi, o brabo tem nome né, esse é o jeitaco vadião, o brabo da city Mensagem pras amigas, dizendo que a noite iria se perder E logo se maquiar, coloca o melhor look e hoje eu quero ver o que vai dar Toda linda chegando no baile, roubou a cena toda pra você Eu já imaginava, o jeito que ela jogava Bate, bate uma tesão, nesse cocão, desce no chão, que eu quero ver Toda na pozinha, depois ela rebola, tal pose da maquinha Todo mundo pira, bate uma tesão, nesse cocão, desce no chão, que eu quero ver Toda na pozinha, depois ela rebola, tal pose da maquinha Todo mundo pira, dança pra postar no TikTok, base de posta nos stories Tipo cena de novela, atriz de TV Bate, bate uma tesão, nesse cocão, desce no chão, que eu quero ver Toda na pozinha, depois ela rebola, tal pose da maquinha, todo mundo pira Bate, bate uma tesão, nesse cocão, desce no chão, que eu quero ver Toda na pozinha, depois ela rebola, tal pose da maquinha, todo mundo pira Bate, bate uma tesão, nesse cocão, desce no chão, que eu quero ver Toda na pozinha, depois ela rebola, tal pose da maquinha, todo mundo pira Minha jala tá solteira E desce pra me ver Toda na pozinha, toda na pozinha